A SpaceX postou uma foto do sistema de refrigeração do Starship E deu informações muito interessantes Dizendo que vão fazer um novo teste Só que agora com pressão total Após aquela ativação inicial que a gente viu Foi só um teste rápido Desse novo sistema de contenção das chamas do lançamento Lembrando que na primeira vez que o Starship voou O Super Heavy Booster 7 com seus 33 Raptors Destruíram tudo que tinha embaixo do pad Então eles tiveram que instalar esse sistema Esse sistema já era para estar em posição para o primeiro voo Mas acabou não rolando E eles conseguiram colocar ele em tempo recorde Depois que eles terminaram as concretagens e reformaram O que sobrou do pad E fizeram um teste recentemente Fazendo apenas uma curta liberação de água Agora eles vão fazer nessa próxima sexta-feira Dia 28 de julho Um teste com pressão máxima E provavelmente a ideia é Fazer uma reprodução do que pode acontecer Durante o lançamento Isso significa que vai ter um teste estático junto? Não Significa que vai funcionar? Não sabemos Na prática a gente só vai saber Quando fizer o teste estático mesmo Com os 33 Raptors Na potência máxima E aí vamos ver o que vai sobrar A ideia lembrando É uma placa que fica nessa base Na base aqui do pad orbital Assim aqui é uma reprodução do pad orbital pequenininha E essa placa fica aqui na parte interna Aqui dentro E aí tem uma série de bombas Que pressurizam a água E saem por uma série de furos Que ficam ali Dando esse formato bastante característico Que a gente começou a fazer várias brincadeiras Chamando ali de Botico do Squirt Ou Water Cooler E por aí E por aí vai Você também pode deixar os seus nomes Para esse Fantástico sistema de refrigeração Vamos dizer assim Inferior Para não dizer outra coisa Nos comentários Para a gente ver o que você Achou também O que importa é Esse sistema todo dar certo O que aparentemente Tem uma grande chance Lembrando Não dá para fazer Uma Uma trincheira em Starbase Dá Dá para fazer Dá Mas é um trampo do caramba Vai sair muito caro Vai demorar para caramba Vai ter um monte de aprovação ambiental Super difícil de conseguir Então eles optaram Por um sistema Pouco mais simples E que deve chegar No objetivo Que eles pretendem Que é não destruir tudo de novo Afinal Não adianta nada O foguete ser reutilizável Se o pad for descartável E ter um pad não funcionando Não tem foguete É muito mais fácil Fazer vários foguetes No que fazer um pad orbital Como eles já tiveram Que reconstruir Estamos há três meses Já Já passou três meses Desde o primeiro lançamento Do Starship Não temos uma previsão exata De quando pode acontecer O próximo voo Por mais que os veículos Estejam sendo testados O Starship 25 Já teve teste estático realizado O booster 9 Já teve teste criogênico realizado Mas ainda não teve Nenhum teste estático Mas isso deve ser Resolvido em breve Fica só dependendo Óbvio da licença da FA Cujas investigações Ainda estão pendentes Tanto por lado Da SpaceX Quanto da FA também Então vamos aguardar Para ver Quando o botico do Escorto Vai funcionar Para valer Com o Super Heavy Então vamos aguardar Para valer Para valer Para valer